Caminhos de espinhos Minha dor no coração Falta de carinho Ninguém esteja as mãos O rosto amargurado E a vida sem razão Nada mais dá certo É só decepção Secaram-se as lágrimas Não tem força pra lutar As portas se fecharam Volta a voz para gritar Acabou sua esperança Apagou a sua luz Só lhe resta uma resposta A saída é só Jesus Ele tira da sua história Essa página manchada Ele afirma os seus pés Nesta nova caminhada Pra ter vida com razão Sem decepção É só Jesus Que muda a estrada de espinho É só Jesus Que tira a pedra do caminho Pra curar seu coração Só tem uma solução É só Jesus É só Jesus Ele tira da sua história Ele tira da sua história Essa página manchada Ele afirma os seus pés Nesta nova caminhada Pra ter vida com razão Sem decepção É só Jesus Que muda a estrada de espinho É só Jesus Que tira a pedra do caminho Pra curar seu coração Só tem uma solução É só Jesus